Ainda crio com os olhos secos de saudade Ainda busco alcançar os montes das oliveiras Não me cansei de buscar a verdade Nem que para eu seja preciso abdicar da primavera Tal como monge budista, um discípulo de Dalai Lama Abdiquei da revista Caras, do Hora Quente E dos flashes dessa fama Em troca tenho a eternidade sobre os meus pés São 40 anos sobre o deserto, tal como Moisés Filósofo e moralista, tal como Confúcio Busco Kundalini no cume do Vesúvio Caminho sobre as montanhas, meditando tal Traficando exemplares do livro vermelho de mal Sou vítima de mim mesmo e do amor que cultivei O passado é o inferno crômico Eu sei que quanto mais me entrego Mais me sinto desajustado Aos padrões da sociedade que me tornam expatriado Eu te procuro e tu sabes muito bem Dizer o que eu quero ouvir Eu te ouço e tu sabes me fazer Entender o que há de vir É por isso que eu te quero Quero sempre aqui Sempre aqui É por isso que eu te espero Espero sempre aqui A sorrir Voltados ao esquecimento, tal como os apoclifos A mensagem melhor codificada em hieroglifos Tal como os egípcios, maia, os hititas Daqui a milênios seremos achados em criptas Somos sacerdotes, possuidores do conhecimento Teremos pensado muito além de nós Teremos sido maiores que o nosso tempo Teremos vivido tal como os ascéticos na Índia Entregues a uma vida de racionalidade e uma vida linda Seguidores de Gandhi O mestre da verdade Jesus Cristo Confúcio Sócrates Puda Senhores da humanidade Ativistas da não-violência Desobediência civil plena O melhor governo é aquele que menos governa Pensadores Eruditos e doutorados em letras Filósofos intelectuais reunidos em meca Em busca do conhecimento que transcende a matriz interior Na crença de que o homem pode tornar este mundo melhor Na crença de que o homem pode tornar este mundo melhor Eu acredito E tu? Eu te procuro e tu sabes muito bem Dizer o que eu quero ouvir Eu te ouço e tu sabes me fazer Entender o que há de vir É por isso que eu te quero Quero sempre aqui Sempre aqui É por isso que eu te espero Espero sempre aqui A sorrir Eu te procuro e tu sabes muito bem Dizer o que eu quero ouvir Eu te ouço e tu sabes me fazer Entender o que há de vir Entender o que há de vir Eu quero ser as quedas de galandula 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 Eu quero ser Eu quero ser as quedas de galandula Meisano, incorporaçano, flagelo urbano Diretamente de Medina, 2011 Depois da tempestade